Primeiro-ministro Gairala Xanana Guzmão, russo-membro-governo no Entidades Relevantes, tem que participar máxima para o processo de desenvolvimento nacional. Ministério Plano Investimento Estratégico realiza seminário nacional o tema Regras no Procedimento no Desenvolvimento Infraestrutura e Timor-Leste. E essa lá é um encontro do Ministério de Finanças, Aitara Clarandili. Durante o seminário, a parceria interessada principal será fazer a informação para o desenvolvimento de infraestrutura e Timor-Leste com a intenção de cultiva, conhecimento compartilhado com o nono governo constitucional em prioridades, infraestrutura, batida em Lima ou em Maia. E o discurso sobre o governo até tem. O governo local tem que atudo prestar um serviço e contribuir para o desenvolvimento nacional. Sanana Guzmão, russo-membro-governo, no Entidades Relevantes, tem que participar máximo vai reprocesso desenvolvimento nacional, liuliu e setor infraestrutura, educação, saúde, no selotan. O governo local tem que participar, participa no dia, participa no dia, participa no dia, então não é mais raro que não fica nem, então não é mais atuação, lição, quando corrige. Também é importante isso. Oitocentos metros de estrada não é menos, pelo menos custa 5 milhões. 5 km de estrada não é menos, pelo menos custa 21 milhões. Agora, o governo local tem que participar, não é mais. Não é mais. Também nem. Regres e procedimentos. Seulemos irmos, por exemplo, no 5 mil mil a lá. E nem é o que me deu na educação. A escola 1 e as asas mil milagres de palavra, devem aparecer na marca da Mancóia e a filha. saúde, políticas, postos sanitários, e áreas que precisam levar, nem o outro, nem o outro. É o favor da ida, participa. Participa na lei, contribui. Participa na lei, adia novamente. Ministro Plano Investimento no Estratégico, Gastão Souza reconhece, setor infraestrutura, fator determinante ida. Para o desenvolvimento econômico, no social e a Timor-Leste, precisa radiar. Setor infraestrutura, fator determinante ida. Para o desenvolvimento econômico ou social, tem raia. Hoje não é um fator determinante. Um dos fatores determinantes para o desenvolvimento econômico ou social, vai ter raia. Em primeiro, ministro, temos dito, importante vezes, o ensaio tem que desenvolver infraestrutura. em breve. Não é um ano, mas bem, isso é o desenvolvimento, mas tem que ter regras, procedimentos, não é que isso não é real, não é? Isso é concorrente, mas o atalho, não é? o atalho vai vir o direito, não é? O atalho vai ter a cara, não é? O atalho vai ter a lei da rua. Gastão Souza afirma, Governo atual e a compromisso bote, ou de desenvolver de clutão, setor infraestrutura, não é governo comprometido, ou de ralo reavaliação, correção, não reestruturação, baplano infraestruturas, ante a segura construção, ou qualidade, não relação custo-benefício, nem bem equilibrado. Nuno Moraes, Alessandro dos Santos, RTTL. Alessandro dos Santos,